Segundo o bispo nomeado para a Diocese de Mar del Plata, na Argentina, tem pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco antes mesmo de tomar posse. Papa Francisco aceitou hoje pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Mar del Plata, feito por Dom Gustavo Larrazábal. Dom Gustavo foi nomeado pelo Papa no dia 13 de dezembro e iria tomar posse neste sábado. Depois que seu pedido de renúncia foi aceito pelo Papa Francisco, publicado hoje, Dom Gustavo Larrazábal escreveu uma carta endereçada aos fiéis de Mar del Plata, na Argentina, dizendo que depois de um amplo processo de oração e de discernimento, entendeu que não era adequado ele assumir Mar del Plata. Dom Gustavo Larrazábal iria tomar posse com celebração eucarística neste sábado. Compartilho com vocês que depois de um processo de discernimento e oração realizado com muita consciência, cheguei à conclusão de que não é apropriado assumir o governo pastoral da Diocese de Mar del Plata, escreveu Dom Gustavo Larrazábal. Apresentei a minha demissão ao Papa Francisco, que aceitou com grande compreensão, acrescentou. Dom Gustavo Larrazábal destacou que, por este motivo, continuarei meu serviço como bispo auxiliar da Diocese de San Juan de Cuyo. Papa Francisco decidiu que Dom Gustavo Larrazábal seguirá como bispo auxiliar de San Juan de Cuyo, função que Dom Gustavo desempenha desde junho de 2022 na Argentina. Dom Gustavo tinha sido nomeado para Mar del Plata depois que Dom José Maria Balinha também renunciou em 13 de dezembro de 2023, antes de tomar posse em Mar del Plata. Francisco anunciou hoje que nomeou como administrador apostólico na vacante Mar del Plata, Dom Ernesto Geobando, bispo auxiliar de Buenos Aires, até a nomeação de um novo bispo para Mar del Plata. Paulo Júnior, para o JCTV.